Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Yugi OGX Tag Force 3 montando decks e eu queria começar esse vídeo falando salve para todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem para estar ajudando o canal sempre a estar crescendo, brigadão mesmo aí galera pela força. E galera, é o seguinte, estou devolta aqui, vai estar aparecendo para vocês aí a lista das cartas, de onde vem cada carta e cada pack e lembrando que dá um trabalhinho fazer a lista das cartas, então quem puder deixar um like aí para dar ajuda no canal, agradeço demais galera, muito obrigado aí a todo mundo que contribui e galera, é o seguinte, estou hoje aqui com um deckzinho de Mundo da Fantasia, cara, esse é o deck do Pegasus, um maluco muito doido aí e cara, esse deck aqui, ele é muito legal, cara, ele é muito legal, só que ele tem alguns defeitos meio chatinho, tá bom, deixa eu ir passando a carta para vocês verem como é que está o deck, então é o seguinte, o Mundo da Fantasia tem os monstros com os efeitos mais apelões de todos os tempos, cara, porque todos os monstros do Mundo da Fantasia, eles tem o efeito de que eles podem atacar diretamente o oponente, é isso aí, só que qual que é o grande defeito deles, cara, eles dependem muito do Mundo da Fantasia, que é essa carta aqui, que inclusive aqui tem o Reino da Fantasia, também que é uma carta excelente, deixei passando aqui, e tipo assim, o Reino da Fantasia ele funciona como se fosse o Mundo da Fantasia, então já é um up a mais aí para esse deck, e temos também o Índice Toon, cara, eu não sei se no Tag Force 2 tem o Índice Toon, mas essa carta aqui também deixa o deck ainda mais apelão, cara, porque essa carta ela pega qualquer monstro ou o Mundo da Fantasia do seu deck, tá, então assim, é, Mundo da Fantasia ele é muito apelão por conta daquele efeito de atacar diretamente, só que eles dependem demais, cara, do Mundo da Fantasia, isso é um, é muito irritante, cara, assim, eu não gosto muito de decks que dependem demais do, de carta de campo, ou até mesmo de cartas como o Mundo da Fantasia, eu acho muito limitante, tá ligado? Igual a do Santuário do Céu, aquele deck de luz, de fada também, é um deck muito legal, muito poderoso, mas depende demais do campo, cara, depende demais, é, então é isso, vamos lá, vamos testar esse deck aqui, ficou desse jeito, e eu vou tentar usar aqui as estratégias do Mundo da Fantasia, e tipo assim, os efeitos são muito apelão, cara, principalmente da, da Elfa Gêmea do Mundo da Fantasia, que o efeito dela é absurdo, cara, tipo assim, ela ataca diretamente, e quando ela causa a dona oponente, você descarta uma carta da mão dele, cara, é muito apelão, cara, esse efeito, sim, eu tinha parado no Colin, Runny, Marcel, né, eu tinha enfrentado o Marcel, agora vamos enfrentar o Ray, e já vamos entrar nos obeliscos também, cara, finalmente, vamos começar a entrar no obelisco, e que jeito melhor de entrar no obelisco se não com esse deck, né, coisa maravilhosa, tá, no final do corredor, não tô lembrando que deck é esse, ah, eu esqueci de mudar o nome do deck, ainda tá com o do Plasma, que foi do vídeo passado, beleza, vai ficar assim mesmo, é o Mundo da Fantasia, Mundo da Fantasia Plasma, já até esqueci de salvar a receita dele, mas tudo bem, vamos enfrentar o Ray aqui, e vamos ver se eu consigo usar o efeito, inclusive uma carta muito boa pra esse deck, é julgamento solene, que ele nega a destruição, se o oponente tentar destruir, né, o Mundo da Fantasia, e o julgamento de Anubis, tá, o julgamento de Anubis é maravilhoso pra esse deck, olha, já veio o índice Toon, não, não vou ativar não, nossa, o deck de cura, cara, putz grila, ó, já veio dois índices Toon, e já veio o Reino do Mundo da Fantasia, eu vou ativar o Reino, tá, a Maga Negra foi pro saco, cara, a Maga Negra, galera, do Mundo da Fantasia, Morph já também, ô desgrama, esse é o problema desse Reino do Toon, cara, ele descarta 5 cartas do topo do seu deck pro remoção de jogo, galera, é o seguinte, a Pequena Maga Negra é uma das cartas também mais apelonas que tem do Mundo da Fantasia, porque o Mundo da Fantasia ele tem mais um efeito que é o seguinte, quando você invoca eles, você não consegue atacar no turno que eles é invocado, menos a Maga Negra, cara, a Pequena Maga Negra você consegue invocar ela no mesmo turno, e no mesmo turno consegue atacar com ela, cara, é um efeito muito apelão, inclusive se ela, inclusive eu já posso fazer o efeito dela agora, já que eu tô com o Reino do Toon, opa, calma, pega aqui a Maga Negra, beleza, eu vou tirar esse, pode ser esse feiticeiro mascarado mesmo, vou invocar especial ela, em ataque, e eu já posso atacar diretamente com ela, tá, olha só, então tipo assim, a Pequena Maga Negra é uma carta que eu acho que caberia 3 no deck, daria até pra tirar o Dragão Branco, que sinceramente o Dragão Branco não é uma carta tão boa, você tem que sacrificar 2 para invocar ele, assim, mesmo que é especial, mas mesmo assim ainda é, ainda é meio irritante, tá ligado, ah, não, cara, ah, não, cara, tá de palhaçada com minha cara, com esse sonzinho desgraçado, nossa, é deck de, de, de voltar pro, ah, maravilha, pronto, acabou essa palhaçada, o que que eu vou fazer agora, cara, eu vou, eu vou, eu posso travar o jogo, cara, o que que eu vou fazer agora, eu tenho que tirar esse sonzinho, não vai ter jeito, cara, deixa eu ativar o índice toon aqui, eu vou pegar o, o orquizinho, ó, o Dragão Branco aqui, o Dragão Branco não é tão legal, cara, eu até prefiro o, o Caveira Invocado do que ele, cara, tá, deixa eu pegar aqui o força de ataque Goblin, vou invocar o força de ataque Goblin, vou sacrificar para invocar a Maga Negra, beleza, e agora, cara, eu vou ter que tirar esse sonzinho, mano, não, não vou atacar diretamente, não, vou atacar esse som desgraçado, tem que tirar essa merda, tá, ele ainda, ele ainda tá com essa carta aqui, que ela descarta, né, o Monge de Água e o Retorno pra minha mão, mas tudo bem, nossa, absorção de alma, caraca, tá, beleza, 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 isso aí não é tão prejudicante, tá, esse, esse cabeça de martelo, porque eu não vou atacar ele, então tá de boa, problema mesmo, tá, eu tô com a Elfagema, vou tirar uma, aí próximo turno eu invoco a outra, beleza, já sacrifiquei três, tá ligado, pra tirar a Maga Negra, não, não vou atacar diretamente, não, vou atacar o Soldado do Abismo pra tirar ele, eu não posso deixar essa carta aí, beleza, e agora passar o turno, próximo turno eu boto a Elfa Gêmea, e aí já vai ficar mais de boa, vou conseguir descartar uma carta da mão dele, nossa, índice de tom, maravilha, vamos lá, deixa eu tirar esse, essa carta que ele colocou aqui, nossa, aparelho de evacuação, misericórdia, tá, vamos lá, deixa eu colocar o índice de tom aqui, e já vou pegar o feiticeiro, cadê o feiticeiro, 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 esse feiticeiro aqui, o feiticeiro, ele tem um dos efeitos também, que é muito apelão, cara, que é o seguinte, quando ele causa dano de batalha ao oponente, ele pode atacar diretamente, você consegue puxar uma carta, tá, é isso aí, você puxa uma carta toda vez que ele ataca diretamente, Não, não vou atacar diretamente não, eu tenho que tirar essa carta, cara, não, cara, ai, que maluco chato, mano, é, que deck chato, tá, ele vai pegar dois, pinguim Nightmare, desgraçado também, tudo bem, cara, ele não pode ficar removendo meus monstros toda hora, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o feiticeiro, E vou atacar diretamente, eu vou deixar o feiticeiro, porque ele vai querer retornar a Elfagêmea, e eu preciso puxar a carta, cara, aí, beleza, eu preciso puxar a carta, mano, beleza, aí, maravilha, mano, maravilha, é, que que eu vou fazer, eu vou manter o feiticeiro negro, o feiticeiro mascarado Tum, Pra atacar diretamente, e ficar puxando carta, cara, eu preciso puxar a carta, julgamento de Anubis, boa, isso aí já vai ajudar também, e já vou descartar mais uma carta da mão dele, Pronto, e era o bichão lá, maravilha, tá bom, deixa eu colocar aqui o julgamento de Anubis, essa carta aqui eu não sei qual que é, espero que não seja aquele sonzinho desgraçado, Circuito degenerativo, nossa, nossa, aí moveu no monstro, desgraçado, Tá, esse aqui é feito virar, né, então vai ficar aí, vamos lá, deixa eu colocar um Nibble Momonga, vou invocar especial aqui a Pequena Maga Negra, A Pequena Maga Negra, Tum, tirando o Momonga, inclusive o Momonga e o Germ Gigante, que tá no deck também, eles estão só pra sacrifício mesmo, tá ligado, Já que o mundo da fantasia não precisa, é, não precisa esperar um turno pra sacrificar, tá, vou atacar diretamente aqui, E atacar diretamente aqui, Maravilha, puxei o Germ Gigante, tá bom, próximo turno, se ele não fizer nada, eu já venço, Pronto, beleza, ficou na defensiva, de boa, e veio o Caveira Tum, maravilha, Deixa eu invocar aqui o Germ Gigante, sacrificar pra invocar o Caveira Tum, Tá, deixa eu atacar, Ataca diretamente, quero ver que carta que eu quero puxar, que eu vou puxar, Anima o Momonga, E é isso aí, derrotado, pronto galera, é assim que funciona o mundo da fantasia, eu consegui mostrar nesse duelo aqui a estratégia deles, Beleza, e é aquele negócio, né, ele depende muito do mundo da fantasia, cara, Já lá novamente não, vamos passar pro próximo agora, e agora a gente vai começar com os Obeliscos, Maravilha, mas é muito bom, cara, é muito bom os mundos da fantasia, Tipo assim, se o oponente ficar muito da defensiva, quebra, quebra o oponente, tá ligado, É muito legal, porque esse negócio de atacar diretamente é muito foda, cara, Se você não tiver monstros com efeitos pra, sei lá, parar eles e destruir de alguma forma, Você tá ferrado, tá ligado, Beleza, vamos pegar aqui o primeiro Obelisco, Que é o Bivin, Depois o Pabllo, Nossa, o Pabllo, cara, O Pabllo tem onde, ah, Tartaruga Velha, eu lembro desse deck, Um Tag Foss 2, Esse deck é bem ruimzinho, né, na verdade, Beleza, Ainda bem que não tá o pessoal tão cascagrossa assim, né, Que a gente tá enfrentando, ainda bem, Tá, eu vou começar primeiro, É sempre bom começar primeiro, com o mundo da fantasia, Tartaruga Velha e Plasma, Beleza, Vamos ver como é que é o deck desse maluco aí, Tá bom, já não veio tão bom assim, né, Quer dizer, veio bom sim, Deixa eu botar aqui o Renutum, Tá, já perdi meu Dragão Branco, Já não dá mais pra invocar, Nossa, perdi dois Feiticeiros, cara, caraca, Aí, mano, é foda, viu, Tá, já veio o jogamento de Anubis também, Vou invocar aqui o Momogajo, É, vou invocar já o Caveira Toon, Caveira Invocada, E é isso, passar o turno, Beleza, Nossa, veio outro Renutum, beleza, Deixa eu botar aqui o Momogajo em defesa, E atacar diretamente, Espero que o ataque passe, Tá, eu perdi 500, Ah, é o efeito do Caveira Invocada, Você tem que pagar 500 pontos de vida pra atacar, Mas tudo bem, cara, o ataque é direto, então, Maravilhoso, Se ele tentar destruir o meu Renutum, Eu já tenho o jogamento de Anubis aqui também, Beleza, Ah, veio o Força de Ataque Goblin, Caramba, será que eu invoco esse merda, Mano, acho que eu vou deixar, cara, Acho que eu vou deixar só o Caveira Invocado, Porque aqui pode ser um Torre Cial Tributo da vida, Se for, eu tô ferrado, cara, Eu não tenho nada pra mim, É, mano, Eu vou guardar um pouquinho na minha mão, Beleza, Eu não vou no desespero não, cara, Eu vou só de boa, tá ligado, Deixa eu juntar as estratégias na minha mão aqui, Caraca, Mas o cara não faz nada, velho, Eu acho que a estratégia dele depende Que eu destruo os monstros dele, né, Só que não está rolendo, Maravilha, Próximo turno, Se ele não fizer nada, Eu venço, Show de bola, Maravilha, Marshmallow, E é isso aí, Caraca, Fiquei só atacando direto, O cara não fez nada, Eu tô vendo aqui, Tá aí, Derrota, Mano, Eu acho que alguma daquelas cartas ali Era torrencial tributo, Cara, Só acho assim, Que era um torrencial tributo da vida, Ainda bem que eu não ativei, Nem veio também, Nem veio também mais Tum, Caraca, Foda, Tá bom, E vamos para o último duelo, Que é contra o Pablo, Vamos ver, Ferrou, O Pablo é muito foda, Essa aqui eu não ganho nem ferrando, Cadê, Zenitor, Aqui é o Pablo, Nossa, Olha o nome do deck do cara, Mano, Drago, Eu botei o 1, Esse aqui que é o 2, Né, Isso, Caraca, Olha o nome do deck do maluco, É foda, Não me atrevo nem a pronunciar, Beleza, Eu vou começar primeiro, Pode ser, Vamos lá, Talvez uma carta que fique boa também nesse deck, Seria o, O pote da vareza, Né, Talvez ficaria boa também, Não sei, Uh, Maravilha, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Já vou puxar pra cacete, Deixa eu colocar, Deixa eu colocar o mundo da fantasia normal, Eu tô com a força do espelho aqui também, Tá, Eu tô com o índice Tum, O índice Tum, Não sei quem eu pego, Tá, Deixa aí, Deixa aí, Depois eu penso, Cara, Tá, Quarto escuro do pesadelo, Uma carta, Filha da mãe aí, Mas de boa, Destrói, Não vai ativar o efeito, Porque não foi destruído em batalha, E agora, Vamos dar uma brincada aqui, Eu posso trazer esse bicho até de volta, Né, 1.400, Cara, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou invocar o germe, Que eu quero dar dano nele, Na verdade, Eu vou pegar a maga negra, Vamos lá, Deixa eu pegar a maga negra aqui, Cadê a maga negra, Maga negra, Eu quero dar dano, Cara, Eu quero dano, Eu quero dano, Eu posso até sacrificar o bicho dele, Né, Posso até sacrificar o bicho dele, Né, É isso que eu vou fazer, Mano, É isso que eu vou fazer, Tô nem aí, Vamos lá, Deixa eu pegar o bicho dele de volta, Vou invocar aqui a maga negra, Posso até invocar também o dragão branco, Se eu quiser, Mas, Ele não vai poder atacar, Se eu invocar ele, Então, Eu prefiro dar dano, Vamos lá, Ah, Ainda posso invocar também o germe gigante, Né, Show de bola, Perfeito, Caraca, 4 mil de dano, 3.900 de dano, Ainda vou puxar uma carta, Por conta do feixeiro, Aí, Puxar a carta, E veio o, Caveira invocada, Maravilha, Eu deixo ele na minha mão, Eu já sacrifico, Caramba, Não, Eu vou deixar ele na minha mão, Cara, Vou ficar invocando um monte também, Tá de boa, Tá, Dragão mascarado, Ele vai atacar o feixe, Filha da mãe, Tá bom galera, Vamos lá, É, Cara, Complicado, Tá bom, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou invocar o Caveira, Vou invocar o Caveira invocada, Beleza, E agora atacar diretamente, Eu não posso atacar com Caveira, Porque ele foi invocado agora, A única, A única carta que dá pra você atacar quando invoca é a Maga Negra, Por isso que ela é tão boa também, É isso aí, Se ele não fizer nada pra assuntura, Eu já venço, Eita, Que carta é essa, Meu Deus, Barragem de sucato, Ah, Junk, Ah, Legal, Junk e barragem, Essa carta aí tem no Tag Force 4, Ela é muito boa lá, Mas enfim, Galera, É isso aí, Vai de base, Taca o Caveira invocada aqui, E é isso aí, Derrotado, Caraca, Velho, Assim, É foda, É foda falar que esse deck é bom, Esse deck ele é legal, Ele é bom, Mas, Essa parada de depender demais do mundo da fantasia, É foda, É foda, Isso é foda, Se bem que tem o jogamento de Anubis, Que dá pra ajudar, Mas, Ainda assim, Eu não gosto de deck assim, Cara, Mas o deck é forte, O deck é forte, O deck é forte, Então é isso, Pessoal, Esse foi o deck, É o deck do mundo da fantasia, Bem legalzinho, Quem quiser montar, Dá uma brincada aí, É um deck mais pra zoar mesmo, Cara, É um deck mais pra zoar, É fácil de quebrar esse deck, Cara, Ainda assim, É um deck bem maneiro, Beleza, Eu sou que nem o Kaiba, Não gosto de admitir que esse deck é bom, Tá ligado, Mas é isso galera, Eu vou ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Se você gostou, Se inscreve aí no canal, Valeu e fui galera, Até mais,